Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, tudo na santa paz com vocês. Eu vim trazer a aula desse suplá aqui para o nosso canal mais uma vez. O pessoal está pedindo bastante aula de suplá. Quando eu encontro um modelo legal, eu estou trazendo aqui para nós, tá bom? Ele ficou medindo 40 cm de diâmetro. Ele é super fácil de fazer, muito rápido para fazer. Hoje eu consegui fazer duas peças com ele, dele. E bem facinho, até para iniciantes é uma peça ótima. Vou mostrar para vocês agora qual foi a cor que eu usei, esse azul lindo, maravilhoso, do MaxiColo. Vou mostrar a numeração para vocês. Olha só, a cor que eu usei foi esse Barroco MaxiColo da Círculo, número 6. A cor 2500, pessoal. A agulha que eu utilizei para fazer a peça foi a 3,5. Eu sempre gosto de usar a 3,5 para fazer suplá. Eu uso muito a número 4 com o fio 6, mas para fazer as pecinhas de suplá eu gosto da 3,5. Uma tesourinha de arremate e as minhas etiquetas. Esses materiais aqui, pessoal, essa cor e uma infinidade de cores, de opções, vocês vão encontrar no site do Armarinho São José, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem estar clicando que já vai direcionar vocês direto para a loja, tá bom? Então, vamos à nossa aulinha. Antes de a gente começar a nossa aula, vou mostrar para vocês aqui, ó. Com esse novelinho aqui, eu fiz duas peças e me sobrou aqui, ó, esse tanto aqui, que eu creio que dá para fazer pelo menos dois porta-copos. Então, um novelo vai dar para fazer duas peças e sobra ainda, tá bom? Então, se você quer fazer um jogo com quatro, com seis, é só você multiplicar aqui esse novelo que dá duas peças e sobra um pouco, tá bom? Vamos iniciar, então, aqui a nossa aulinha, pessoal, com um anel mágico, tá certo? Ó, você pega aqui, ó, dá um giro aqui por cima, ó. Gira aqui a agulha, vai lá e busca o fio. Já pode tirar o seu dedinho e subir mais duas correntinhas, tá? Agora, aqui nós vamos fazer mais dezenove pontos altos. Iremos ficar com um total de vinte pontos altos dentro aqui do nosso anel mágico, tá bom? Fiz aqui, pessoal, mais dezenove pontos altos, contando com essas correntinhas, fiquei com vinte, certo? Então, agora que eu vou fechar o meu anel mágico, vamos fechar ele para ficar bem bonitinho. E agora, eu vou vir aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Subi uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Duas correntinhas. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntes. No próximo ponto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer essa repetição. Dois pontos altos seguidos, duas correntinhas. Dois pontos altos seguidos. Aqui na base, a gente não vai pular nada, não vamos pular nenhum ponto. Vai ser um ponto seguido do outro. A diferença vai ser aqui em cima, que vamos trabalhar duas correntinhas entre cada dois pontos. Concluí aqui a minha carreirinha, ó. Fazer mais duas correntinhas. Venho aqui, ó. No pezinho desse ponto alto. E eu vou finalizar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas pra dar altura. E eu venho aqui, ó, no meu próximo ponto alto, que é aqui desse ladinho, ó. Tô pegando aqui a alcinha de trás, mas é opcional. Cada um faz do jeito que gosta, tá? E junto com esse ponto aqui, eu vou trabalhar mais um ponto. Vamos fazer um aumento aqui junto com ele. Aqui nas duas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Agora, vamos trabalhar os pontos altos de novo. No primeiro, eu faço um ponto alto. E aqui no segundo, eu faço um ponto alto. E mais, junto com ele, outro ponto alto, que vai ser o nosso aumento. Então, aqui, essa carreira vai ser essa sequência. Ponto alto, aí um aumento. No primeiro ponto alto de cada desses dois aqui de baixo, a gente trabalha um ponto alto. No segundo, o aumento. Então, sempre você vai colocar dois pontos altos em cima do segundo ponto aqui, ó. Desse, desse aumentozinho aqui, tá certo? Nas correntinhas, você vai trabalhar dois pontos altos. Um pra cada correntinha, ó. Observa aqui, ó. Trabalhei dois. Aí, agora, eu trabalho mais um, que é em cima desse ponto alto aqui. Desses dois. E no segundo, eu trabalho dois. Que é o nosso aumento. Certo? Então, é assim que vai ser essa carreira. Olha só, pessoal, como é que ele tá ficando. E nós vamos agora fechar aqui a carreirinha, ó. Aqui. E vamos subir três correntinhas. Três correntinhas pra dar altura. E duas correntinhas vai ser de separação. Vou enrolar meu fio. Vou pular um pontinho de base. Vou aqui no próximo, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um pontinho de base no próximo ponto alto. Vamos fazer essa repetição aqui por toda a nossa carreira, tá bom? Mais uma carreira concluída, pessoal. Vamos fechar ela aqui, ó. Na terceira correntinha, ó. Uma, duas e três. Vai me sobrar aqui as duas de separação, certo? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui mais três correntinhas. E eu vou trabalhar agora, pessoal, um ponto, ó. Em cada corrente. Então, é duas correntinhas. É um ponto em cada corrente. Um ponto sobre esse ponto alto. E novamente, um ponto pra cada corrente. Vamos fazer essa repetição aqui, ó. Pra toda a nossa carreira. Onde tiver uma correntinha, você coloca a correntinha. Onde tiver um ponto... Onde tiver a correntinha, você coloca um ponto alto. E onde tiver ponto alto, você coloca também um pontinho alto. Tá bom? Concluí aqui mais essa carreira, ó. Como ele tá ficando lindo, bem abertinho. Vou fechar aqui novamente, né? Vou subir três correntinhas. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vamos pular um ponto de base. E vamos no próximo. Vamos fazer a mesma repetição. Duas correntinhas. Pulo um ponto. Faço um ponto alto. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos repetir o que a gente fez aqui. E depois, vamos fazer também... É... Um ponto alto pra cada ponto de base. Dessa carreira aqui. Caso o ponto de vocês, vocês façam e ele fica meio que cofando, vocês podem colocar um aumentozinho. Sempre distribuindo o aumento por igual. Por exemplo, se você colocar em cima desse ponto aqui, sempre você vai colocando em cima do mesmo ponto aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer uma carreirinha dessa, igual a gente fez aqui, duas correntinhas e um ponto alto. Depois, repete um ponto alto pra cada pontinha e pra cada correntinha. E aí, eu volto com vocês. Concluí a minha carreirinha aqui, ó. De pontos altos, correntinha. Concluí a minha carreira aqui só com pontos altos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Ó, fiz três correntinhas pra subir e duas correntinhas de separação. Vou pular um ponto de base e vou pro próximo. Vamos fazer mais essa carreirinha aqui de duas correntinhas e um ponto alto. Pulando um pontinho de base, tá bom? Ó, aqui, pessoal, sobrou dois, ó. Tá vendo? Às vezes, você vem de lá pra cá e não dá certo as que foi... Aí, você acha que fez errado, mas não tá errado. Porque aqui não deu certo de sobrar só um mesmo. Aí, aqui também, nós vamos continuar aqui fazendo duas correntinhas e um ponto alto, né? Quando você chegar aqui e se sobrar dois também, não tem problema. Não altera o resultado final da peça. Concluí aqui mais essa carreira, pessoal. Olha só. Aqui, ó, não me sobraram um pra me pular. Então, eu vou fazer ela aqui mesmo, bem no pezinho aqui onde a gente iniciou. Não dá diferença no resultado final da peça. Com ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo. E eu vou caminhar aqui um ponto baixíssimo até a sexta corrente. Então, vamos caminhar com ponto baixíssimo até na sexta correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo na sexta. E eu vou fazer onze de novo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aí, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, eu vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ponto, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos fazer essa repetição aqui, pessoal, por toda a nossa carreirinha. E a gente volta pra nós fazermos a nossa última carreirinha do nosso soplá. Fui aqui já a nossa segunda carreirinha. Já caminhei aqui até a sexta correntinha com pontos baixíssimos. Fiz um pontinho baixo na sexta. E agora, a gente vai subir duas correntinhas. Subi duas correntinhas. Eu venho aqui e vou fazer mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Com as correntinhas, ficaremos com quatro. Fazer agora três correntinhas e vou fazer aqui um pontinho picô. Pega nessas duas alcinhas, fazendo um ponto baixo. Um, dois, três. Mesmo lugar. Então, dois pontinhos picôs aqui. E agora, eu vou fazer mais quatro aqui do outro lado. Só que no mesmo espacinho aqui, ó. No mesmo ponto onde eu fiz. Ó. Então, é quatro pontos altos. Dois pontinhos picôs aqui e mais quatro pontos altos. Daqui, eu vou aqui, ó. Na sexta correntinha, ó. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Na sexta, eu vou repetir, ó. Vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Três correntes. Venho aqui nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto picô aqui. Ó, pega aqui, ó. No mesmo lugarzinho. Faço outro ponto baixo. Agora... E aqui do ladinho, vamos fazer mais quatro pontos altos, ó. Mesmo espacinho. Então, esse vai ser o acabamento desse suplá. Vamos trabalhar aqui dessa forma por toda a carreira. E eu vou terminar o meu. E eu volto mostrando pra vocês como ficou, certo? Olha só como é que ficou depois de pronta a nossa peça, ó. Ficou linda. Eu amei o resultado, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.